A gente morre? A arena é douta A arena é douta Quase ele me encarando aqui Que medo, vai, sai daqui O terceiro uniforme da portuguesa virou Uniforme do futebol mesmo Portuguesa existe ainda? Tá na 4ª divisão, né? Graças ao seu time de bosta Não, não é nada não Seu time fudeu a portuguesa Nossa! O time fudeu as portuguesas As péssimas administrações anteriores, nada, né? Só o Fluminense mesmo Só o Fluminense fudeu Ah tá, beleza E aí pro Shink Shink? E aí pro Shink Pro bem? Que porra é pro Shink? Pro Shink Ah! Pô Shink E aí pro Shink Um Dois Três Vai filhão! Eu estou a 178 170 166 km por hora O cara caindo em velocidade A... 800 metros Uma razão de quanto pra quanto? Uma razão do meu viver Tem os cara caindo Tem uns cara caindo aqui também Ai que delícia Vai dar merda Essa última vai ser com emoção Pô E eu tô longe de novo mano No V10 Pode ser que seja melhor isso É Olha Eu acho que ele fica segurando o shift Tá ligado? Então não faça isso Não faça isso Achar legal Caio um cara na árvore aí viu Ainda bem então né Não Não na... Tipo sentar as árvores Eu vou cair bem perto dele Matei ele já Esse danado Ele tá correndo... Ele tá correndo pra estrada Aí no sentido oposto Tá uma arruivada de cachorro aqui Tá foda velho Uma arruivada... Achei que tinha uma ruiva no jogo Eu falei nossa Vai morrer gente, vai morrer gente Vai morrer gente capitão Vai morrer gente Meu Deus Corre agora Corre Corre negada Só 340 metros Galão de gasolina é o que não falta né Devia ter uma parada nesse jogo De... Atirar no galão e explodir É Também acho Eu prefiro em movimento Parada é muito... Hã? Ele quis fazer uma piada Deu ruim Eu não entendi Mas não... Não, não, não... Ainda bem que você não entendeu Nada Não entenda não Galão parado? Aceita 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 velho Aceita Entendeu? Opa M4 aqui Cadê os caras? Quem quebrou a porra do vidro? Não, quebreu o vidro A porra eu não quebreu Opa Mochila nível 2 Até apareceu no mapa aqui o bagulho Até apareceu no mapa aqui o bagulho Caiu fofo O que? Bebeu? O que? Bebeu? O puxa vai andando voa doido Mano Tem cara perto aqui Cetinho Eu matei um Aí tá vendo? O cara Tem outro Tem outro cara ali ó O cara não tinha nada mano Que mancada Ó tem mochila nível 2 aqui Porra 245 aqui ó STW Já era Caramba, eu tava indo atrás de outro cara e vi outro cara atrás de mim velho Tá tudo errado Tudo errado isso aí Diferente do alemão eu vou ficar assistindo ele Você morreu? Morri mano, vocês não tão perto de mim Ah é É a gente ficar perto dele e sair correndo do grupo Olha o alemão, alemão, alemão Vira pra esquerda Vira pra esquerda Não, 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 não Do lado da escada Olha essa arma aí É uma M24 velho, é uma sniper Ah é? É Pega o... Amunição Pô, nossa Tem cara aqui Ah, alemão pela M24 mano Tem cara aqui do lado né Pudeu que você acabou minhas balas, acabou a arma, acabou tudo Caralho bugou esse tiro feio Você esperar o cara aqui é muita maldade, será? É Tá atrás de mim Olha o meu Ele voltou esse transpasso dele Transpassos Faixão, faixão 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 AMSI 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 Dedo enfiado no cu Giratório Linguada na bola Direita Nossa, tem uma besta aqui hein Morra a Denison Mancada hein, alemão, você fica me chamando assim Tem várias bestas aqui Rasbada no cu Olha o cara aqui Olha o cara aqui ó, tá vendo? Não, eu tô vendo o Denison jogando Olha eu aqui ó, tá aqui onde eu tô Ah, tô vendo Marca Eita Já era Valeu Fu Tô em cima de você Vem aqui Vem aqui, quem que tá com o Sniper aí? Eu Eu Alemão tá com uma M24 O que eu não cu essa porra, tô com uma SKS, que é a teco teco A M24 é melhor Não é não É Melhor É A WN e depois M24 Vai nessa Mas não adianta nada se o cara não souber atirar né O Fu também tá com uma M24 Opa, capacete nível 3 Partida YouFood M24 Só viado Opa, tem um mano aqui Então mata ele, cara M24 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 Ó, tem um maluco aqui, ó Ó, deles, que tá na zona vermelha Você que tá demitido, pô? Eu que tô tomando Ainda bem que as balas invisíveis eu matam Porra, você roubou minha... Porra Porra, mano Não, deles, roubou aquilo do... Tá certo É a primeira vez não, viu? Foda-se Tem que falar isso pra alguém que... Tem que falar isso pra alguém que liga Eu aprendi, pô, essa coreografia é do Ricardo Milas, velho Você tem que falar isso Hum, 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 eu tenho que falar isso Mano, foda que o moleque faz a coreografia igualzinho, velho Ele tem que falar isso Ele tem que falar isso Vamos ficar aqui, vamos pro safe Mas é que o safe tá pertinho Ele tem que falar isso Eu vou ficar no high ground lá em cima lá pra ver Ele tem que falar isso Se dá pra pescar alguém de longe Tá Vamos ver se eu consigo pescar alguém lá Preciso de uma mira, mano Não tem mira Ô, Fussu, conhece o mira? O prima do mar? É Tá tendo tiro aí? Tá distante Os caras falaram assim que o Ricardo Milas treinou com o Felipe Franco esses dias, velho Onde você vai, Denison? Ué, vocês estão do lado de fora da safe zone, vocês vão morrer aí Você vai morrer Olha, o Fussu tá com mira, mano Fussu, conhece o mira? Quer presente? Ah, meu Deus Não, pode ficar, você é melhor que eu O que é que tá de carro? Oi E um cu, né? Vamos embora Nossa, eu tô vendo uma piroca grossa É o Foo É o Foo É o Foo É É É É É É É É Tá 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 Só que o Sniper lá do direito Lá, hein Ó O cara tá matando todo mundo ali, mano Ah, não, é um cara só Tá Ó Ó, o Fussu, que tem uma mira boa aí Ó, fecha a porta pra mim não, sou puto Deixa eu ver É É Recorrendo, sou meu dia juízo Tem um S sentido 165 Olha, por aí, chegou o 2, ó Tá forro E aqui Cara, eu não tenho nenhuma mira, velho Cara, eu não tenho nenhuma mira, velho Eu tô sem espaço Eu bebo até mesmo Ó, cara aqui, ó, cara aqui, ó, vai entrar aqui, Foo Vem, tá sem lata, tio Matei Tá tocando de arma Com menos, pare Caralho E tem de bom, hein O sol tá morrendo lá Caralho 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 Esse vídeo é engraçado, mano Ah, não Troquei Troquei mal de arma Ai, caralho Bora Que esperto que tem um cara no S, é mesmo Ah, porra Ah, tem um cara ali, ó Ele tá de costas Vamos comer com o dele Da onde? Caralho Acho que os cara levou a sério Como é que eu pego a bolsa no nível 2? Arrasta Já pegado, né? Eita porra Ah Ó, tem uma 3 ervas Um na ponta e outro na ponta Tinha uma 3 ervas? Tinha Será que eu tô vendo coisa? Tô vendo bicha Preciso de banheiro Vamos? Bora, bora Já sei Já sei Como é que eu sei que a minha mochila é nível 1? Com o zisquinho aí, ó Em cima da barra de vida Olha, eu nem tô com mochila, mano Ah é, eu tô sem mochila Ah, não Caramba, irmão Por isso que eu tô com pouca coisa, olha só Já entendi agora Já entendi agora Tô de sniper, hein Posso pegar qualquer um aqui Eu também Fala aí que eu miro Eu tô do sniper sem mira Que que tá acontecendo? Onde ela tá? Onde ela tá? O H185 O S Achei, achei Inês Brasil com o Bolsonaro Caralho, Ful, te derrubou? Derrubou Mano, o cara tá... Tira o valor dele, velho O valor não, né, mano? Aperta o shift Onde é que eu vou atirar? Aí, ó Onde é que tá esse cara? Tá atrás da pedra Ele tá atrás da pedra Se tiver smoke, joga no Ful Já morri Oxi, mano Você atirou mais na pedra do que no... É então, mano, eu tô mirando no cara Olê Olê, olê, olê Já era Tá escurecendo aqui Para de se mexer, ô Senão você perde muito sangue Vem, Dennis, me ajuda Matou o cara? Vai dar não, hein? Ele vai dar o quê? Vai dar sim Vai dar não Vai no kit do Ful E já pega a mochila dele Vai no kit do Ful Vai embora, mano Ih, já era Vai morrer todo mundo Meu carro vindo Valeu E falou Vai morrer, inclusive, os caras Google Putz Puxa, ele bala Se calculou Whooo Se calculou Coloca uma bala Ó, lembra Calde no cargo A ALP, velho Ou, a N24 Cheguei na frente do capis Tic, ting, 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 ting Xochem Achaz Baixou ? Baixou Aí Ai, vamos jogar 5 minutos E vamos desligar Nice Tchau, tchau.